O líder do grupo parlamentar do PACV, quando fazia hoje o balanço das jornadas parlamentares, de preparação para o debate desta semana, desesperar que o governo escareça a situação dos TACV, quando falava sobre a proibição de realização dos voos para o solo europeu, até que a Transportadora Aérea Nacional regulariza o seu certificado aeronáutico, que está caducado. Pontou o líder da bancada parlamentar do maior partido da oposição, João Batista Pereira, que no momento em que todos estavam expectantes relativamente à retoma da empresa e o aumento da economia, os cabordianos foram surpreendidos com este facto que o considera ser grave, tendo em conta que o PACV tem conhecimento que o Conselho de Administração da Empresa foi notificado da necessidade de renovação do certificado designado da TCO, que é uma autorização de segurança operacional emitido pela Agência Europeia para a Segurança da Aviação desde setembro de 2021. De acordo com documentos que nós temos em mãos que mostram esta comunicação, estranha-nos que envolvidos esse período todo, portanto, nada se tenha feito e que nós estamos a chegar no ponto em que chegamos, com a empresa na situação que todos conhecemos, a ser obrigada naturalmente a alugar aeronaves para fazer o transporte de passageiros entre Cabo Verde e e a Europa, portanto, com avultados custos para uma companhia que está, como sabemos todos, em grandes dificuldades. E, portanto, nós esperamos que o Governo possa esclarecer aos calvardianos, efetivamente, o que está a acontecer com os TACV e quais as perspectivas reais da retoma desta companhia tão importante e que também já se perspectivava a ligação com os Estados Unidos da América. O segundo ponto, referiu João Batista Pereira, tem que ver com a privatização dos TACV, que para o mesmo foi desastrosa. Falou da renacionalização da empresa, do arresto de um dos aviões e outros pontos. Para o PICV, é estranho a justificativa avançada pelo Governo de que o arresto do avião era para garantir o pagamento das dívidas, até porque garante o líder da bancada do PICV as dívidas persistem. As dívidas, os empréstimos que a empresa contraiu em Cabo Verde foram, portanto, todos com aval do Estado, o que significa que são, neste momento, dívidas que transformam-se em dívida pública e vão ser, portanto, e vai ser paga por todos os calvardianos e, por conseguinte, nós estamos perante uma coisa completamente nebulosa e que importa esclarecer e lamentamos que, infelizmente, temos de dizer com clareza que as instituições em Cabo Verde não conseguem fazer o seu trabalho de investigar para trazer ali aos olhos dos caboverdianos que negócio se fez, efetivamente, em torno dos TACV, desde a sua privatização, passando pela sua nacionalização e agora pelo levantamento do arresto, sendo certo que até hoje não se pagou os 48 mil contos que a própria empresa, a companhia compradora ficou de ver a Cabo Verde. Para além da situação dos TACV, o PICV adiantou que foi debatido também a proposta do Governo no sentido de dotar a Provedoria da Justiça de um novo Estatuto. Devemos dizer que estranhamos grandemente a atitude do Sr. Primeiro-Ministro Ulisses Correia e Silva, porque, na verdade, consta do programa do Governo a intenção da extinção, em primeiro lugar, da Comissão Nacional de Direitos Humanos e a sua integração na Provedoria da Justiça. Está no programa do Governo, mas o Primeiro-Ministro sabe que o Estatuto do Provedor da Justiça só será aprovado por consenso dos deputados do Parlamento. Sabe que não tem a maioria necessária para fazer a aprovação deste instrumento. Entretanto, assume no programa do Governo, não faz qualquer negociação, não há nenhum trabalho prévio. Acrescentou que o PICV é contra a aprovação do novo Estatuto da Provedoria da Justiça, assim como da extensão da Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania, justificando este último com o Tratado de Paris, que impõe nomeadamente que esta entidade seja plural. O último aspecto abordado tem a ver com a interpelação que o PICV pediu ao Governo sobre as políticas para o setor agrícola. O PICV mostrou-se preocupado perante os dados das Nações Unidas, que dão conta de que 32% da população de Cabo Verde está em segurança alimentar. Portanto, o partido disse que quer ver em que pés está a questão da modernização da agricultura, da mobilização da água para a agricultura e a preparação do novo ano agrícola.